Olá, Donald Trump vai voltar ao comando dos Estados Unidos em janeiro de 2025. O retorno do republicano significa a volta da extrema-direita e do conservadorismo naquela que é considerada a maior democracia do mundo. E aqui no Brasil, políticos de direita e até alguns cidadãos comuns comemoram. Mas qual o significado real dessa afinidade com um líder tão controverso, com o histórico de negacionismo, misoginia e racismo? E o que tudo isso tem a nos dizer sobre os rumos da política brasileira? Reflexos da eleição americana no Brasil. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Estamos a menos de dois meses da posse de Donald Trump e para falar sobre a expectativa deste segundo governo, está aqui com a gente Renato Levin Borges, professor de filosofia, mestre e doutor em educação pela URGS, pesquisador da extrema-direita, também conhecido como JUDS, com mais de 84 mil seguidores nas redes sociais. E também está aqui Orson Soares, historiador, professor, doutorando na URGS, escritor e fundador do coletivo Fanon. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Obrigado pela presença. E antes de a gente começar essa conversa, vamos ouvir o cientista político Bruno Lima, que avalia os motivos que levaram à eleição do republicano. Primeiro, eu vou entender que mais ou menos a média eleitoral do Trump se manteve. O que aconteceu é que em 2020 teve um volume muito maior de votos do Partido Democrata, e esse volume maior foi verificado justamente em grandes centros urbanos e também em localidades de maioria afro-americana e também do voto latino. O voto negro é praticamente um voto cativo democrata nos Estados Unidos, mas o volume de recurso que o Partido Democrata colocou nos chamados Estados-chave, que não tem maioria negra, foi inferior ao que deveria ter colocado no sul dos Estados Unidos, onde poderiam levar todos os votos. Tem vários estudos do Black Calc, que seria a coordenação negra-democrata apontando para isso. O voto latino tem um problema grave aí. A população de origem latino-americana, e aí vai de tudo, da Argentina ao México, mas grande maioria mexicana e centro-americana, que já está estabilizada, tem muito medo do discurso de criminalização e de perseguição. Então, essa população já estabilizada, ela acaba se vinculando por dois motivos. Uma, a condição econômica no governo do Trump, no primeiro, era melhor que agora. E dois, a presença do evangelicalismo conservador entre latinos. O outro fator é o seguinte, Kamala Harris não é uma política conhecida, não é uma política popular. Ela é vista como alguém do establishment, embora seja uma mulher de origem afro-americana ou afro-asiática. Então, desinteresse, medo, religião e conservadorismo dando rumo aos americanos. E esse sistema eleitoral deles também favoreceu o Trump, né? Eu começo perguntando para o Júlio, que show do Trump é esse? Quem o Trump representa e quais interesses ele defende? Bom, o Trump ele representa o branco hegemônico estadunidense no nível subjetivo, que a gente fala de identidade. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos é um país que tem 12 a 13% de população negra, embora haja uma grande representatividade. Também há um movimento de captura de eleitorado que não eram tipicamente do Trump. E aí eu leio muito a partir dessa perspectiva de uma falta, um esburacamento da noção de identidade como classe, como raça. Então, ele cresce muito entre eleitorado negro masculino e também cresce em parcelas do voto latino. Ele continua perdendo massivamente apenas com as mulheres negras, o que é sintomático também de como ele soube capturar a questão da crise econômica e também a própria projeção de identidade do estadunidense nesse momento, que não se reconhece mais como um igual ao outro, mas sim ele quer se ver como um vencedor, um empreendedor ou como parte do estabelecimento mesmo. Claro, claro. E para o viés mais econômico, o setor empresarial também representa esse setor, também o capitalismo mais fervente dos Estados Unidos? Sim, ele representa, de um lado, o capitalismo, esse clássico que ele vai pegar do empobrecido trabalhador de indústria, desse movimento de perda de mercado, da disputa com a China, principalmente. E, por outro lado, todo esse lado das big techs, do Vale do Silício e todo esse lobby relacionado às redes sociais. São redes que são particulares, ou seja, são de acionistas e que têm um interesse não só econômico ao redor do mundo, mas um interesse político. Não por acaso ele sinaliza e vai conceder um cargo ao Elon Musk, o dono do X, o antigo Twitter. Então, há um jogo de agenda econômica vinculado à política também nessa eleição do Trump, o que ele representa nessa etapa do capitalismo tardio no qual ele se insere. Certo. Orson, quando a gente fala em Trump, em governo Trump, não tem como a gente não falar das tensões raciais que o governo dele causou e que certamente vai voltar a causar. E aí a gente volta no passado recente dos Estados Unidos para falar da luta do movimento negro pelos direitos civis. E aí surgiram vários movimentos, como Pantera Negras, entre outros, grandes líderes negros. Tem legado suficiente da comunidade negra norte-americana, que não haja visto que existe até um certo desinteresse deles pela política para combater essa, digamos assim, essa supremacia branca que está muito simpatizada, muito aliada ao Trump? Pois é, existe a memória. Então, acho que é isso. A memória dos Panteras Negras, para mim, é muito significativa. Lembrando que o Trump é filho da clã. E os Panteras Negras, eles organizaram um movimento onde criaram uma frente antifascista, esse em 1969, com brancos, com latinos, com judeus, com mulheres, com LGBTQ+, e uma série de atores sociais. E eles conseguiram organizar aí uma frente antifascista. Eles nos deixaram um legado. Eu acho que o recurso da memória é isso. Voltar, olhar esse exemplo, o que foi feito, porque hoje, realmente, nós precisamos construir uma frente antifascista. E é claro que isso tem um impacto nas comunidades negras. Não só nos Estados Unidos, mas o discurso reverbera. E reverbera aqui também, no Brasil, um país de maioria afrodescendente. Claro. E é sempre bom a gente lembrar, quando a gente fala de supremacia branca e neonazistas, que hoje, esse grupo, eles não usam mais máscaras, nem tochas e nem cavalos para matar, oprimir ou prender pessoas negras. Eles usam outros mecanismos, e assim para fazer com as mulheres e com a minoria. Eu queria ouvir um pouco de vocês, qual é o modus operandi desses extremistas da direita dos Estados Unidos para lidar com, para poder fazer, assim, aumentar os tentáculos dos valores, para propagar os valores. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Bom, um grande teórico que trata da extrema-direita, que é o casmude, ele faz uma distinção. Na extrema-direita, como guarda-chuva, a gente tem a direita radical, que é essa direita que faz a disputa política e pretensamente respeita as regras do jogo democrático, a gente sabe que não. E tem a outra direita, que é essa que rompe continuamente, desde neonazistas, supremacistas, brancos. E o ponto interessante, para a gente entender, é que a extrema-direita, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil e globalmente, ela fica, digamos assim, num espaço cinzento. Ela, ao mesmo tempo que faz a disputa institucional, ela, o tempo todo, sinaliza e puxa a fronteira do que é o institucional em direção à ruptura. O Trump faz isso também. Não por acaso, ele tem relações já documentadas com figuras como o Nick Fuentes, que é um supremacista branco neonazista. O próprio líder da Ku Klux Klan, o Richard Duke, fez uma carta em 2016 apoiando ele. Ele, obviamente, é o presidente dos supremacistas brancos. Mas, se de um lado a gente tem uma série de declarações racistas, misóginas, do próprio Trump legitimando isso e empoderando esses grupos, por outro lado, esses grupos neonazistas, esses grupos supremacistas brancos, eles estão cada vez mais presentes. Há pouco tempo teve manifestações em Ohio, fora do teatro onde estava tendo uma peça sobre a história da Anne Frank, usando suástica, portando suásticas. Então, o que a gente tem que entender é que esse jogo acontece ao mesmo tempo. E faz parte da figura do Trump, e não só dele, de outras lideranças da extrema-direita global, de o tempo todo estar esticando essa corda e sinalizando para os grupos da ultradireita, dos grupos que querem efetivamente a ruptura e que querem cometer atos violentos, tanto de violência verbal quanto física. E, portanto, é interessante a gente perceber quando esses discursos e os próprios atos institucionais fomentam, empoderam e mandam sinais para esses grupos que alimentam e são a base dos movimentos, a base radicalizada desses movimentos que ganham eleições ao redor do mundo e que, uma vez mais, colocam o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Quer complementar, Orson? Eu acho que também, o que eles combatem? Eles combatem, eu acho, a tradição de 1789, da liberdade, igualdade e fraternidade. Eles sempre vão te colocar, isso é um dado do fascismo, o fascismo te colocar para antes de 1789. Aí temos um passado mítico. Aqui no nosso caso, por exemplo, quando se juntou a toda essa corriola, esse churume que tem aqui no Brasil, tu vai ver que tinha uma galera apoiando o império. Então, eles sempre te colocam para trás, antes da Revolução Francesa, porque na Revolução Francesa você vai ter um elemento novo, que é o cidadão, o sujeito de direitos, o sujeito como protagonista, não como aquele que obedece. Então, há uma mudança. E isso daí o fascismo bate contra, entendeu? A 1789, isso é muito importante. E eu vi ali na fala do Bruno Lima, que os latinos estabilizados votaram no Trump para manter o seu status quo. Falta consciência coletiva nesse sentido? Será que eles não se veem mais como pessoas latinas? O que vocês teriam a dizer? Me parece que a própria noção de voto latino como unidade, ela já é problemática, porque a gente tem comunidades que historicamente votam nos republicanos ou têm posições conservadoras, como a população cubana, que boa parte migra a partir da Revolução Cubana e tem uma posição extremamente reacionária e conservadora, assim como a comunidade colombiana tem uma tendência também de aderir aos republicanos. Entretanto, o Trump avançou em comunidades que historicamente não se alinham com esses valores conservadores. E aí entra um pouco dessa construção que o Bruno está falando, de uma identidade de se sentir pertencente ali e ter medo com que esse novo imigrante vá fazer com que as atenções anti-migração, e é um discurso central para o Donald Trump, se voltem para ele que está estabilizado ou que está em busca de se estabilizar, em busca daquela coisa que se chamava o American Way of Life, o sonho americano, que, na verdade, não está, no fundo, disponível a nós latino-americanos, sempre seremos latino-americanos na visão estadunidense. Entretanto, esse sujeito, ele se descola da noção de coletividade para pensar, e aí eu já, para mim, é um sintoma do neoliberalismo ou do ultraliberalismo do sujeito que pensa em si próprio, o empreendedor de si, o individual, que se descola da comunidade e pensa no seu. Tem um ditado que eu gosto muito, que explica muito disso, sabedoria popular, quando a comida é pouca, primeiro o meu pirão. Então, essa é um pouco a lógica da coisa. É verdade, é verdade. E quando a população negra não vai votar, porque lá o voto não é obrigatório, o que isso quer dizer na tua visão, Orson? Bom, aí nós temos um problema, porque eu sou um adepto, sim, você tem que votar, porque é uma questão de consciência, de classe e de pertença, da onde tu está. E, para mim, é um elemento muito, muito grave quando a comunidade negra, nos Estados Unidos, ela não consegue aderir, e talvez também ela esteja carente de um projeto que realmente também a contemple e resolva os problemas, assim, na raiz. E talvez o não comparecimento pode ser também uma certa, um sinal, por causa do Partido Democrata, que alguma coisa precisa ser mudada. É um certo ato de protesto, mas que pode acabar virando um tiro no próprio pé. Exatamente. A gente vai a um rápido intervalo e a gente volta a falar no assunto. Estamos de volta com o Sobre Nós e a gente começa ouvindo o cientista político Bruno Lima sobre os reflexos da vitória de Trump na política dos países da América Latina. Existe um chamado trumpismo tropical na América Latina. Então, há um grau de reflexão entre a extrema-direita republicana, que se aposta do Partido Republicano, e tem uma projeção, um espelhamento como partido digital, de mobilizar as pessoas via redes sociais, via afetos, abrindo mão quase de qualquer racionalidade, e projetando essa auto-imagem que vem do norte ao sul do Rio Grande, do México até a Patagônia. Também é uma importação de discurso, como se fosse o discurso, aspas, progressista, woke, vinculado à social-democracia latino-americana, e boa parte do próprio partido de governo PT reproduz esse tipo de coisa, reproduz esse tipo de linha, não é nem uma crítica, é uma constatação. Você vê isso em todos os países. E esse debate, ele fica, atravessado nas nossas sociedades da América Latina. Então, as políticas de reconhecimento são vistas como divisionistas, que fracionam a sociedade, e a ideia de conservadorismo latino-americano está muito associada a essa condição de se subaltear nos Estados Unidos e de manter um país que é uma herança colonial escravagista, com todos os seus contornos maléficos e indicadores socioeconômicos que provam que existe racismo estrutural. As relações econômicas, a tendência é que o governo Trump 2 seja mais protecionista do que foi no primeiro. Então, sim, essas mesmas pessoas que comemoram por um afeto ideológico, diria eu, irracional, ou supremacista, ou inexplicável, ou de complexo mesmo, podem ser atingidas economicamente com algum grau de barreira e com algum tipo de não preferência pelo Brasil como parceiro comercial. É bem complicado. O que será que nos espera? Júdice, gostaria que você complementasse a fala do Bruno Lindman, reforçando os reflexos reais ou irreais desse segundo governo do Trump na tua percepção? A minha percepção é que, em relação ao Brasil, o problema mais imediato e urgente é em relação ao próprio golpismo da extrema direita e a própria adesão das forças militares, porque, quando houve a tentativa de golpe, agora a gente está tendo os desdobramentos e responsabilizações a partir de investigações, houve um claro recado do governo Biden de que não teria apoio um golpe no Brasil. Uma vez que o Trump volta à presidência, a gente não pode contar também com esse tipo de freio que foi, no fundo, o que decidiu a questão em torno do... A gente esteve muito próximo desse rompimento do Estado Democrático de Direito pelo golpismo bolsonarista. Então, isso é um reflexo direto. A gente vai ter eleições em 2026 para a presidência do Brasil e isso é um problema, porque a extrema direita, obviamente, com as eleições municipais se mostra muito forte ainda e talvez eu costumo dizer que é a força política mais bem estabelecida, que mais cresceu na última década, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, o bolsonarismo e a extrema direita brasileira têm coisas particulares, têm questões particulares, não é só a emulação estadunidense, entretanto, tem reflexos também de importação, mas de produção da sua própria discursividade. Um exemplo que é evidente dessa distância é que, enquanto o Trump bate muito na imigração, o bolsonarismo bate muito na ideia da esquerda como inimiga interna. Uma vez que o Trump está no poder novamente, a gente não pode contar com a defesa de um Estado democrático, mesmo pelos interesses que os Estados Unidos durante o governo Biden teve de manter o Estado democrático, a gente não pode contar com isso. Então, é um perigo muito eminente em relação à política. Claro, a questão econômica, evidentemente, como o Bruno colocou, a questão do protecionismo, a questão econômica vai ter um impacto muito grande, o que eu acho que não vai importar para quem aqui no Brasil adere ao Trump, porque se trata muito mais de captura afetiva e de projeção ideológica do que qualquer outra coisa, do que a materialidade da vida dessas pessoas. Certo. Orson, voltando para os aspectos raciais dessas eleições norte-americanas e os reflexos aqui no Brasil. Uma das grandes discussões que eu tenho acompanhado muito nas redes sociais e até mesmo no jornalismo é que a esquerda perdeu no país por defender muito as pautas identitárias. E dentro dessas pautas ditas identitárias está aí a questão da negritude, a luta antirracista e agora, tendo esse avanço mais o Trump nos Estados Unidos, a luta antirracista vai ter que ter um reforço ainda maior nesses próximos quatro anos na tua avaliação. Será que estamos dando alguns passos para trás nessa luta? Bom, eu quero deixar claro que a esquerda perdeu por deixar a palavra revolução de lado. no momento que você abre mão de um processo revolucionário de transformação radical da sociedade, nós ficamos reféns dessa galera, dessa turma aí, da quadrilha. E, realmente, a comunidade afro-indígena tem, nesse momento, acho que a obrigação de construir, aí sim, um projeto de país. É necessário reativar, não só para uma questão da representatividade, que eu acho que isso é muito importante, mas isso não resolve. Só o governo pedir desculpas pela escravidão que não aconteceu essa semana? a gente aceita, entendeu? Mas isso não resolve. O que resolve é a mudança estrutural desse país. Nós ainda vivemos, praticamente, no século XIX. Como diria o Milão Fernandes, nós temos um longo passado pela frente, ele está aí. Quando vai vir o novo? Então, acho que esses são os desafios que estão postos para a comunidade afro nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Certo. Judes ou Orson, qualquer um de vocês dois pode responder. A gente vê ali, a gente viu o pessoal aqui no Brasil, tanto os políticos quanto os cidadãos comuns, muito entusiasmados com a vitória do Trump. Teve até uma roda gigante numa cidade de Santa Catarina, comemorando, bandeiras nas ruas. Aí a pergunta que eu faço, a pergunta reversa. Será que o Trump reconhece o bolsonarismo? Reconhece os seus fãs aqui no Brasil? Tem esse mesmo afeto? Na minha perspectiva, ele reconhece como praticamente um Estado vassalo, como o próprio Milley tem feito com a Argentina em relação aos Estados Unidos. Ele se coloca numa condição de vassalagem, retomando a estrutura medieval. E a mesma coisa para o bolsonarismo, porque para o Trump, efetivamente, para ganho político, ele não tem nenhum, na verdade. Para ele, o próprio lema da America First, primeiro aos Estados Unidos, para ele não importa nada. Aqui é uma colônia, tanto política quanto ideológica. Para ele é ótimo, mas no sentido de que nós temos vassalagem no Brasil. Alguém precisa avisar essas pessoas, então, que elas estão aplaudindo a pessoa errada. Orson. Isso já é o que o Fanon já aponta, a mentalidade do colonizado. O pensador mexicano Leopoldo Zeia dizia que as elites latino-americanas se comportavam como meros despachantes do capital central. Elas nunca se alinharam para ser ponta, para ser alguém realmente o agente revolucionário e que disputasse mercado, que disputasse com as burguesias dos países centrais. Não, sempre se colocando nessa condição de vassalagem. Então, Leopoldo Zeia já apontava isso como leitor de Fanon. Então, Fanon nos ajuda a compreender esse fenômeno do sujeito da mentalidade do colonizado que está muito presente aqui no Brasil. Certo. Falando um pouco de religião agora, lá nos Estados Unidos, os neopentencostais, os cristãos, tem uma relação muito forte com a política, nos poderes de decisão e também dentro dessa questão dos valores conservadoristas. E aqui no Brasil, coincidência ou não, vocês aqui vão me ajudar a responder isso, acontece o mesmo. Com a diferença que aqui existe uma perseguição às religiões de matriz africana e lá às religiões do Islã. Queria ouvir um pouquinho de vocês como é que se dá essa relação da religião com a política e que de fato está fazendo diferença nas urnas, não é só uma questão meramente ideológica. Na minha leitura, primeiro que a perseguição tanto aqui quanto lá, ela é uma perseguição de fundo racista, tanto a adesão ao Islã nos Estados Unidos quanto a adesão às religiões de matriz africana aqui, tem um marcador que é de raça. Entretanto, a extrema-direita, não faço por acaso isso, ela mobiliza para pautas que são extremamente violentas, se mostradas cruas e eles não fazem isso, mobiliza o pânico moral. Eu sempre falo que o dispositivo fundamental da extrema-direita para ganhar votos é o pânico moral. Junta-se a isso o conservadorismo das várias vertentes do catolicismo, do neopentecostalismo, reacionários ou ultraconservadores, inclusive nos Estados Unidos a gente tem grupos supremacistas brancos cristãos, cristãos nacionalistas, e aqui a gente tem, mesmo que não organizar sobre esse nome, a gente tem grupos assim. Então, a mobilização do conservadorismo é o capital político para, inclusive no plano econômico, dar vazão a políticas que são extremamente ultraliberais, de destruição do estado de bem-estar social, que não são populares, obviamente, mas que capturam esse voto a partir do pânico moral e do ataque que eu afirmo que é de fundo racial às religiões de matriz africana e ao islã nos Estados Unidos, sobretudo. Orson. Somado a isso, existe uma perspectiva teológica, que são duas, da prosperidade e a do domínio. Então, a do domínio visa, sim, a tomada do Estado, o fim do Estado laico, o fim do Estado laico. E a outra, da prosperidade, que conecta com esse ideário neoliberal, essa coisa do self-made man, o empreendedor, você pode prosperar. E isso virou um antem, isso é o evangelho dessas seitas. Quero fazer aqui um arreparo e que os nossos telespectadores entendam que isso nada tem a ver com o cristianismo do Novo Testamento, que, aliás, é uma apropriação cultural, porque Jesus é judeu, nunca foi cristão. Mas é diferente do que está ali proposto. Certo. Voltando agora, porque tudo que a gente está falando aqui é política, é cultural, é religioso, mas, no fundo, as questões se decidem muito no voto, né? Nós temos aí mais dois anos de governo Lula, né? Em 2026, existe um risco iminente de essa extrema-direita realmente atingir um patamar máximo. De fato, na prática, como se dá esse reflexo? Seria um estímulo a autoestima e a moral da extrema-direita aqui saber que o Trump está lá e fazer com que eles ganhem mais votos? Eu queria entender como é que se dá isso na prática. Porque, como você bem mesmo falou, o Trump está pouco se lixando com os brasileiros? É isso. Como eles operam por projeção e no tabuleiro da geopolítica internacional, eles sabem que tem o grande aliado, porque, na verdade, ele é o grande líder ou mentor desse imaginário, na verdade, eles se sentem empoderados, se sentem legitimados, inclusive, para os intentos golpistas, sejam eles de matriz militar ou sejam eles de matriz fundamentalista dessa versão de cristianismo que é extremamente instrumentalizada para uma agenda de extrema direita. Então, me parece que eles encontram nessa eleição do Trump, primeiro, uma espécie de salvo conduto para o próprio golpismo do Trump, que não tem previsão legislativa para barrar ele, por isso ele conseguiu ganhar mesmo tendo fomentado um golpe. E, segundo, porque no imaginário deles, que é um imaginário teológico nacional que envolve, então, essa coisa mística, religiosa, de uma luta do bem contra o mal que Trump ganhou é um sinal e, portanto, eles estão prontos também para assumir aqui e terão o apoio caso eles queiram romper com a ordem democrática institucional brasileira. Orson, concorda também com isso? Não, concordo e assim, o futuro é pessimista. Tem que falar como o Gramsci, o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Eu acho que, nesse momento também, mais uma vez, reforçando e olhando para trás, olhando ali para os Panteras Negras, realizar, concretizar, uma frente antifascista, mas, mais do que isso, uma frente que consiga produzir um projeto de país, unir esse país diante de um projeto que contempla todo mundo e que, claro, derrube as barreiras que hoje estão aí da segregação, do racismo, do machismo, enfim, da série de malefícios que a nossa nação vem sofrendo para construir outra perspectiva de país centrado nos princípios que vieram de África e que estão presentes aqui nas comunidades indígenas. que é realmente o retorno à humanidade, retorno ao humano. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Eu acho que a luta negra e indígena sempre foi uma referência para a democracia, porque todas as políticas públicas foram alçadas a partir de pensadores negros. E quando se fala numa política pública para o povo negro ou indígena, todos ganham com isso. eu acho que o grande medo da branquitude nesse aspecto é achar que essas políticas não vai atingi-los. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, esse processo democrático a partir dessas questões interraciais. A própria perspectiva da ascensão do Trump em 2016 jogou muito com essa percepção do homem branco ressentido, que, na verdade, eu digo que é o fundo de todo o fascismo, tanto histórico quanto o neofascismo, é a revolta do homem branco ressentido, empobrecido, enfim. Dessa perspectiva dos brancos de que, quando há políticas de afirmação, políticas que aqui, por exemplo, vão ser o substrato das cotas, que vão fomentar as cotas, os brancos médios se percebem como passado para trás num sistema que sempre privilegiou a nós, brancos. E, portanto, isso tem um operador de uma perspectiva de que estamos sendo enganados, estamos sendo empurrados para o fim da fila nessa corrida pelo sucesso. E, portanto, há um fundo, para mim, que é evidente, mesmo quando não nomeado, e normalmente não é nomeado, porque isso pega muito mal, o racismo opera por essas sutilezas e por uma materialidade de concretude muito forte, que é o grande paradoxo, ele fica o tempo todo se esgueirando, ao mesmo tempo ele é super presente, ele é super duro, que é jogar com essa coisa de nós, brancos, estamos perdendo esse mundo que sempre foi assim, que, na verdade, nós não reconhecemos como brancos, sempre foi para nós. Orson, para a gente encerrar o programa. Pois é, eu estou pensando aqui dessa possibilidade de a gente construir um novo. Quero chamar a atenção também que os brancos, mesmo progressistas, também se incomodam com essa ascensão da comunidade preta em espaços que antes era reservado a eles. Por isso que agora nós estudamos a branquitude. Até porque eles queriam contar a nossa história. É, não, até isso, e ter o nosso sentimento. Quando diziam, ah, mas os negros vão se sentir incomodados, vão se sentir incapazes. Não, eles são ótimos nisso, eles chegam até em um sentimento. mas eu estou aqui para dizer, aproveitar o espaço, que haverá resistência, sim, de qualquer forma, eu estou lembrando o Malcom X, nós não vamos dar outra face, nós vamos resistir. Então, que esteja escutando, saiba que haverá resistência, uma resistência forte, porque essa é a história do nosso povo aqui. Muito obrigada, então, me sinto representada nas tuas palavras, nas tuas também, Júlio, muito obrigada pela presença de vocês aqui, muito obrigada a vocês que acompanharam o programa sobre nós. Na próxima quinta, nós estamos aqui novamente, nos acompanhe nas redes sociais, porque afinal, tudo é sobre nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho